Olá pessoas lindas do canal, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo tá tudo bem, graças a Deus. Hoje eu trouxe essa belezura pra vocês, a Musa Enda. Pessoal, ela está divinamente linda, cheia de cachos, com suas folhagens camurçadas e olha que encantamento pessoal. É a florzinha dela, uma florzinha muito delicada, amarelo, cor de ouro, uma gracinha, né? E ela está assim cheia, com muitos cachos mesmo, ela gosta muito do sol, ela pode ser plantada em vasos também, no chão e também em, como eu vou dizer pra vocês, em agrupamentos, fazendo cerca viva. Ela é um espetáculo da natureza. Agora, tem um detalhe, ela não tolera geadas, frio, viu? Não que ela não suporte, não que ela não vá ficar bonita, mas é que é bom evitar com que ela fique exposta ao frio intenso. Agora, a adubação desse arbusto lindo e maravilhoso, eu sempre, como digo, faço com adubação orgânica, sendo, então, esterco curado, casca de legumes batida no liquidificador, olha só, muito linda, né? E ela é assim, com sua cor vibrante, essa aqui é a rosa, né? Mais puxada assim para o salmão. Tem também na cor branca, na cor vermelha e são também lindas. Agora, quando terminar esse espetáculo da floração, das folhagens, eu vou podar ela, por quê? Porque olha como é que ela está tombada para o chão. Ela está enorme e aí eu vou ter que dar uma poda, não poda drástica, né? Mas eu vou ter que dar aquela poda para que ela venha com mais força no próximo verão, na primavera. Mas essa muçahenda, pessoal, ela fica linda, bem que o ano todo. Mas o espetáculo mesmo acontece na primavera e no verão. Bom, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Eu conto com a participação de vocês nos comentários. Dê um curtir, se puder, compartilhe o vídeo. Um grande abraço. Beijos da Rô. Fiquem com Deus e até o próximo. Fiquem com Deus e até o próximo. Fiquem com Deus e até o próximo.